Bem-vindos a mais um Cast Dinamis, hoje um tema super dentro daquilo que a gente conversa aqui já. Essa temporada ela tem sido sensacional, tem sido extraordinária, é muito legal poder seguir com vocês dentro dessa jornada de conhecimento, entretenimento e tá sendo muito bacana poder estar junto com vocês. Bom, eu sou a Amanda e mais um Cast Dinamis aqui com vocês e eu espero que vocês gostem porque assim, estou tendo o prazer de ter ele aqui com a gente, é um convite super especial ele ter aceitado o convite de estar aqui com a gente e eu quero apresentar a vocês, Danilo. Muito obrigada por eu ter aceitado o convite, Danilo. A gente não se conhece muito pessoalmente, esse é o momento que eu vou poder te conhecer melhor, mas eu e o Danilo a gente se conhece da igreja. Gente, vocês podem ver que aqui os nossos contatos vêm muito da igreja, a gente conhece muita gente de lá e é um prazer muito grande poder ter você aqui, de tudo que eu já ouvi do Jack falando, outras pessoas falando de você, é uma pessoa muito especial que tem um conhecimento muito grande, muito agregador e eu gostaria de que você participasse mesmo desse podcast para que a gente pudesse ter essa conversa legal, então muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Obrigado, Amanda, obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Eu trabalho no segmento de vendas já há muito tempo, no segmento de automóvel, estou aí há 17 anos, comecei com 25, me apresentar um pouquinho, acho que é pertinente. Acho que já é a primeira pergunta, já vamos para a primeira pergunta então, quem é Danilo, que Danilo, onde nasceu, de onde veio e como isso influenciou quem é o Danilo hoje? Vamos lá, meu nome é Danilo Carvalho, eu tenho 42 anos, sou natural de Curitiba, nasci em Curitiba, no Paraná, sou filho único, meus pais vêm de origem humilde, vieram, foram da roça para a cidade, poxa, meu pai era lavador de ônibus, minha mãe auxiliar de produção, mas graças a Deus sempre fizeram o máximo, se esforçaram, tudo que puderam para proporcionar uma trajetória educacional aí que permitisse que a gente pudesse lutar e conquistar e ter sucesso na vida profissional. Sou casado, sou pai de cinco filhos, tenho duas filhas mais velhas, uma de 22 e uma de 14, e tenho três pequenos, é o Teozinho, de quatro anos, o Isaac, que vai fazer três meses que vem, e a Belinha, que está com sete meses, que estão sempre com a gente lá na igreja, inclusive. Aproveitam. A gente só vê ele carregando todo mundo em cima dele, assim, é muito legal de ver. Eu sou muito voltado para a família, eu acredito muito nos três pilares que, inclusive, o pastor Jack comenta bastante, que você tem que seguir uma ordem por Deus, família e trabalho. Então, eu acredito muito nesse tripé para que a pessoa, para que a gente possa se apoiar e buscar sucesso em todas as áreas. Óbvio que sempre vamos encontrar desafios, ora no trabalho, ora na família, mas esse tripé, eu acredito que é o que sempre vai nos sustentar para que a gente consiga trilhar um caminho de sucesso. Bom, hoje eu ocupo a posição de diretor comercial do Grupo Barigui. O Grupo Barigui é o maior grupo de concessionárias do sul do Brasil, está entre os quatro maiores do país, um grupo que opera hoje com 15 marcas de carro, aproximadamente, uma de moto, a operação BMW Motorrad, que a gente começou aqui na Barigui de Maringá mês passado, e também a operação Daf Caminhões. É um grupo muito grande, que está em franca expansão, e, assim, buscando sempre os melhores talentos. Inclusive, essa realocação minha para diretor, eu passei, foi no final do ano passado. O grupo teve uma reestruturação, mudou o organograma, o Tony, que era meu antigo diretor, passou a vice-presidente, e eu passei a ocupar a posição de diretor no grupo. Então, hoje eu toco a operação BMW, como um todo, todas as marcas BMW, Mini, Motos, vendas e pós-vendas, e tudo que é pertinente ao segmento premium dentro do grupo. Então, seminovos, de outras marcas, Audi, Mercedes, Land Rover, Volvo, Porsche, enfim, vislumbrando novas operações, crescimento do grupo, hoje fica tudo no meu guarda-chuva. Ufa, é bastante trabalho. É bastante, é bastante. É bastante coisa. Como você chegou no grupo Barigui, e como você chegou na BMW? Então, vamos lá, contar um pouquinho da minha história para vocês. Até essa semana a gente teve célula, teve a house de empreendedores, e a gente falou um pouquinho sobre isso, eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho. da minha história com os irmãos, na house. Eu entrei no grupo Barigui em fevereiro de 2006. Fevereiro de 2006, depois de vir de uma trajetória profissional bem conturbada. Eu comecei a trabalhar como office boy, depois passei para assistente de contabilidade, enfim, depois passei para o financeiro, mas tudo muito administrativo e financeiro. Então, eu desempenhava a função, mas assim, eu não me destacava e não era apaixonado pelo que eu fazia. Eu trabalhava pelo salário do final do mês, que a gente precisa, mas eu não conseguia ocupar uma posição de destaque. Em 2001, eu saí, eu estava trabalhando, já envolvido, por coincidência, já envolvido no segmento automotivo, eu comecei a trabalhar na fábrica da Renault, lá em São José dos Pinhais, ali, cidade vizinha de Curitiba. Teve uma crise bem grande, a parte automotiva, em 2001, eles desligaram alguns funcionários, eu era um dos mais novos, tinha acabado de entrar, acabei saindo nesse movimento da empresa. Saí da fábrica da Renault e comecei a trabalhar, poxa, com show, evento, tinha uma casa noturna lá em Curitiba, bem movimentada, e eu comecei a ir para essa parte de trabalhar à noite. Até que me chamaram para ser sócio de uma casa noturna lá em Curitiba, foi quando eu aceitei. Assim, quando você é mais jovem, tudo parece muito legal, né, festa, música, mas vou falar para você, assim, Amanda, foi um dos períodos mais conturbados e mais difíceis, assim, da minha vida, sabe? Eu fiquei um tempo, dois, três anos, trabalhando à noite, né, essa casa noturna que eu entrei como sócio, ela quebrou, né, como é normal que as casas noturnas têm, né? Tem o seu nível, né? É, ela tem um pico e fecha, e o ciclo de vida é curto, você pode ver que o ciclo de vida é super curto, é dois, três anos no máximo. E quando esse negócio que eu era sócio quebrou, poxa, eu fiquei numa situação bem difícil, por quê? Porque já fazia bastante tempo, relativamente bastante tempo que eu estava trabalhando à noite, então eu não conseguia emprego. E eu não queria mais trabalhar à noite, eu queria voltar para o mercado de trabalho. E na época, um amigo meu, poxa, meu amigo de mais de 20 anos, é meu padrinho de casamento, inclusive, ele trabalhava na Barigui, ele era vendedor da Fiat Barigui. E em uma conversa nossa, ele falou para mim, ele falou, poxa, Danilo, você tem um super perfil de vendas, né, poxa, você fala bem, conversa bastante, né, poxa, procura ali entender as necessidades das pessoas. Já pensou em vender carro? Nunca me passou pela cabeça, para ser bem franco e sincero. Ele falou, vou te indicar lá. E foi, e eu participei de um processo seletivo, nesse processo seletivo, o gerente da época não quis me contratar, ele falou, olha, poxa, não, acho que você não tem o perfil, não sinto segurança em você, infelizmente não vai dar certo. E eu fiquei super chateado, porque é um ramo que a gente sabe que a remuneração é boa, você tem possibilidade de crescimento. Mas aí a gente já, aí assim, mais uma vez, né, a gente vê Deus operando na vida da gente. A analista de RH, que viu o meu processo, antes de trabalhar na Barigui, ela trabalhou na empresa que me contratou para a Renault. Então ela já me conhecia. Já. Ela já me conhecia. Legal. E no meio do processo ela viu o meu currículo, né, tinha lá a Renault do Brasil, ela, poxa, eu lembro, lembro do Danilo. E me ligou, falou, poxa, Danilo, tudo bem, aqui é a Christian, eu tô trabalhando no grupo Barigui agora, vi teu currículo aqui, eu falei, é, eu participei de um processo, mas não deu certo. Aí ela falou, não, mas eu acho que você super tem perfil, eu acho que faz muito sentido. Talvez o gestor que te entrevistou não tenha entendido dessa forma, ela falou, mas vamos persistir, eu vou te encaminhar para outro gestor, que também tem vaga em aberto. E essa segunda entrevista deu certo. Legal. Aí, poxa, você vê, né, mão de Deus, não tem outra explicação. E eu fiz essa entrevista com outro gestor que foi um mentor para mim, que me ensinou muito do que eu sei até hoje, do que eu uso até hoje no meu dia a dia, que era o Rodrigo Castro. Fiz a entrevista com ele, né, ele me contratou e eu comecei a trabalhar no grupo Barigui em fevereiro de 2006, vendedor da Fiat Barigui da Avenida das Torres lá em Curitiba, que tem até hoje, né. E um ponto bem marcante, assim, eu era o único vendedor que ia trabalhar de ônibus. Todos os vendedores da loja tinham seus carros, tinha sua vida mais estável, porque já estavam no segmento há mais tempo. E eu ia trabalhar de ônibus. Aí fiquei ali, poxa, até passar a experiência, um pouquinho mais ali, três, quatro meses, indo trabalhar de ônibus. Graças a Deus me encontrei, sou apaixonado pelo que eu faço, amo vender automóvel, amo automóvel e amo negócio de automóveis. Então, poxa, me encontrei ali e, graças a Deus, de lá para cá, tive uma movimentação, saí do grupo Barigui, voltei, passei por outras marcas, Peugeot, enfim. E entrei na BMW em maio de 2012. Entrei em maio de 2012 na BMW de Curitiba, do grupo Eurimport. Eu gerenciava a marca Mini, que é da BMW, e depois peguei a gestão da operação BMW também. Em 2014, aí eu fui desligado do grupo Eurimport, outro milagre de Deus na minha vida, porque eu casei dia 7 de setembro, fui para a minha lua de mel, voltei a trabalhar dia 22 de setembro, dia 23 eu fui desligado. Nossa! Eu ainda brinco, eu falo, o último cheque predatado do casamento eu paguei semana passada. Imagina, né? Tinha acabado de casar, acabado de comprar apartamento. Para ir morar com a minha esposa. E voltei da lua de mel e fui desligado. Nossa! Caiu o meu chão. E na época eu recebi uma ligação da BMW do Brasil, da montadora, da distribuidora, onde o gerente regional falou para mim, falou, Danilo, fica tranquilo. Se o grupo Eurimport entende que não faz sentido você na gestão, a BMW do Brasil entende que faz. Então nós vamos procurar uma outra colocação para você na rede BMW. E aí que surgiu a oportunidade de Maringá. E eu vim para cá, abri a BMW Barigui aqui em Maringá. E de lá para cá, graças a Deus, uma operação de muito sucesso. Aí tem certeza que você vai me perguntar, eu já te conto. É, com certeza. Então foi nesse momento. É isso que eu gostaria muito de entender. O momento que você saiu de Curitiba para vir para Maringá. Então você veio já como BMW. Veio para trabalhar então. Sim, eu vim para Maringá para abrir a operação BMW aqui. A operação BMW Barigui aqui. Para nos trazer esse presente, né, gente? Porque BMW, eu acho que assim, dentre as marcas de carro, a BMW é uma das que eu mais gosto. Eu amo o Mini, gente. Amo. Amo de paixão. Um dia assim, ó Deus, vai me abençoar. Eu botei o meu. E que presente legal, né? Você trazer para Maringá, que eu acho que quando você veio, né, a Maringá estava numa crescente, né? Tinha já concessionárias aqui, algumas concessionárias já consolidadas, né? Que até hoje ainda existem as concessionárias. E aí esse momento de você trazer a BMW para cá. Como é que foi esse processo de você abrir uma... Concessionária, né? Numa cidade que ainda não tinha, porque foi a primeira aqui em Maringá, né? Do zero, né? Do zero. Como que foi esse processo? Para você que já trabalhava, mas também foi novo, né? Com certeza você abriu uma concessionária. Queria entender como foi esse processo para você, para a empresa também. Então, eu vim para Maringá em outubro de 2014. Eu cheguei aqui em outubro, no início do mês de outubro de 2014. A concessionária estava em construção já, né? Mas eu fui o funcionário 002. Da BMW Barigui. O 001 está conosco até hoje, que é o GERDEAN, que é nosso responsável pelo pós-vendas, né? A parte de oficina, peças. E eu fui o 002. Então, eu vim para cá com a missão de acompanhar a obra, é óbvio, né? Acompanhar toda a parte de construção, a parte física, né? Da concessionária. Contratar o time comercial. Na época eu vim para cuidar só de vendas. Contratar o time comercial. Treinar. Montar toda a parte de organograma, fluxograma de informações. Enfim, todo o processo dentro da concessionária. E na época, foi muito trabalho, Amanda, mas muito trabalho, porque assim, a única pessoa dentro do grupo Barigui que tinha vivência em BMW era eu. E o grupo Barigui é muito grande, porém no segmento premium, a primeira operação nossa foi a BMW aqui de Manigá. Então, na época, o grupo muito habituado a trabalhar com marcas de alto volume, como Fiat, Renault, Ford, enfim, né? Marcas de volumes altos. E na época foi a primeira operação premium do grupo. Então, foi um desafio atrás do outro, assim, uma quebra de paradigmas e de conceitos um atrás do outro. Fora o desafio de você encontrar as pessoas, treinar as pessoas, preparar o time, montar toda a parte de processo de venda. Porque o cliente que compra o carro, é óbvio, a expectativa dele é ter uma super experiência. Poxa, é fazer... Ainda mais o cliente de luxo, né? Ainda mais o cliente de luxo. Mas, assim, acho que no geral, né? Porque todo carro, ele é uma conquista, né? Todo carro, ele é uma conquista. O brasileiro, ele, essencialmente, ele é apaixonado por carro, né? Sim. O brasileiro, essencialmente, ele ama carro. Então, tanto que usa-se muito, né? Assim, os teus maiores bens, é a tua casa e o teu carro. O brasileiro não enxerga o carro como bem de consumo, ele enxerga o carro como investimento, né? Poxa, eu vou empatar um capital grande ali. E, de fato, é. Então, para o cliente que compra, qual que é a expectativa dele? Que o processo aconteça da forma mais lisa, ágil e rápida possível, né? O carro esteja 100% perfeito, limpo, maravilhoso, com um laço em cima no momento da entrega. E zero problema, que ele possa desfrutar disso, né? Com toda tranquilidade e prazer da conquista que acabou de chegar para ele. Agora, por trás de tudo isso, assim, ninguém faz ideia. É muito documento, é um processo burocrático que não tem fim. Afinal de contas, a gente está no Brasil, né? Tudo aqui é muito burocrático, né? Então, uma burocracia que não tem fim. Nossa, são vários sistemas, operações, conforme a forma de pagamento, processo de quando o carro chega, preparação, revisão de entrega. Afinal de contas, as pessoas colocam suas vidas dentro daqui, dentro daquele bem, dentro do carro. Então, ele tem que estar 100% revisado, 100% perfeito. A nossa responsabilidade é muito grande nisso. Então, é um processo enorme para você desenvolver e fazer com que ele funcione ali, né? De forma que o cliente não veja nada por trás da cortina. Veja só o espetáculo ali na frente. Mas foi um desafio muito grande e, graças a Deus, a gente conseguiu romper e vencer todas as barreiras, né? Transpor todos os obstáculos e levar a concessionária BMW Barigui de Maringá, levar ela a uma posição de destaque não só no Brasil, como fora do Brasil também. Sim, é nesse momento que eu ia chegar, né? Como que a BMW aqui de Maringá chegou do zero, né? Ela partiu do zero para a BMW premiada, prêmio internacional, a melhor do Brasil. Como que chegou nesse processo? Então, Amanda, vou contar para você assim, vou tentar... Muitas pessoas me perguntam, né? Poxa, como? Por quê? Como tão rápido, né? Hoje, você vê muitas empresas indo para o conceito de empresas Customer Century, né? Onde o cliente é o centro. Hoje, se fala muito disso, né? Eu, particularmente, acredito que ainda se aplica pouco, mas fala-se muito, né? Mas, ok. Eu sempre carreguei esse conceito comigo, assim, desde que eu comecei a galgar posições de gestão e onde eu tinha certa autonomia para manobrar processos e formatos de atendimento. Porque o que eu entendo? Poxa, o nosso bem mais precioso é o cliente. Não é o produto que nós vendemos. O bem mais precioso que eu tenho é o cliente. Por quê? Porque sem ele, nada faz sentido. Então, eu procurei voltar toda a operação BMW Barigui para atendimento dos clientes, né? Para oferecer uma super experiência de compra para os clientes, né? E não só para ganhar uma venda, mas para ganhar o cliente. Legal. Porque imagina, poxa, quantos carros a pessoa vai ter no decorrer da sua vida, né? E como a gente acabou de falar, o carro é paixão do brasileiro. Então, poxa, num encontro de amigas ou num churrasco de amigos, em algum momento o carro vai ser assunto. Sim. Vai ser assunto, né? Então, eu sempre procurei oferecer para os clientes da BMW Barigui uma experiência que ele tivesse prazer em nos indicar. Indicar, né? Poxa, nós aqui num bate-papo. Amanda, poxa, comprei um carro lá na BMW Barigui com um vendedor XY, enfim. Mas tive uma experiência sensacional. Fui lá, levei a documentação, o pessoal não me incomodou, pediram uma vez só. Levei todos os documentos, na hora marcada, meu carro estava lá, pronto, lindo, maravilhoso. Cheguei lá, só assinei a entrega, recebi uma entrega técnica de qualidade, saí sabendo tudo que o carro faz, né? Então, poxa, se você está pensando em trocar de carro, vai lá que você vai ter uma boa experiência. Legal. Eu acho que é importante, gente, nisso a gente colocar o ponto de que uma boa venda é você dar para o cliente conhecimento aquilo que ele está comprando, com agilidade, organização. A boa venda seria isso, né? Você ser organizado, ágil e ter esse contato também com o cliente, né? Eu acho que todo mundo hoje, mano, todo mundo procura o quê, né? Hoje a velocidade de tudo é muito grande, né? O digital, ele nos permite isso. Eu converso bastante sobre esse tema, é um tema que me encanta, porque se você for pensar, poxa, o volume de negócios que o digital ele proporciona. Então, hoje tudo que você quer é o quê? Poxa, agilidade, comodidade e segurança, né? Você entrou o que você for comprar. Tanto que quando você faz uma compra na Netshoes, por exemplo, né? Se o prazo de entrega é muito extenso, já te frustra, né? Entrega de 15 a 20 dias. 15 a 20 dias, sabe? É, ninguém quer esperar mais, né? A gente quer, pô, para ontem. E você quer para ontem, pô, sem complicação, né? Sem medo de que, ah, mas eu vou fazer o pagamento nesse site, no meu cartão de crédito. Será que não vão clonar meu cartão, sabe? Então, a nossa responsabilidade como fornecedor, qual que é? Eu te oferecer um processo, poxa, seguro, ágil e cômodo. Onde você não tem que, poxa, assinar 1.500 documentos e 4 ou 5 vezes no cartório, sabe? A gente, embora estejamos num país extremamente burocrático, mas o nosso papel, falando do segmento automotivo, é o quê? É levar o meu carro do meu estoque para a sua garagem o mais rápido possível e te causando o menor transtorno possível. Legal. Então, acho que esse é o segredo, sabe? E foi sempre... Foi não. É nisso que eu trabalho dioturnamente. Todos os dias. Todos os dias. Para ser, então, uma concessionária mais premiada, né? Uma concessionária super premiada. A gente estava conversando antes aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa trajetória, né? As premiações que vocês receberam. E como foi isso para você? Você partir daquele ponto de ser o único vendedor de uma concessionária que ia de ônibus para um vendedor, né? Um diretor premiado. Como que foi isso? Então, essa trajetória toda é muito legal, né? Manda assim, poxa, vou compartilhar com vocês. É uma trajetória de muito orgulho, né? Para mim, pessoalmente, eu, Danilo Carvalho. É uma trajetória de muito orgulho. Por quê? Eu tenho 17 anos de segmento automotivo. Então, eu tenho certeza, plena e absoluta, que se você chegar hoje para qualquer vendedor de concessionária e perguntar assim, você está disposto a se doar 17 anos para ocupar um cargo de diretor comercial em um dos maiores grupos de concessionária do país? Todo mundo vai dizer que sim. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Então, assim, cada escolha é uma renúncia. Eu abdiquei muito da minha vida pessoal, abri mão de muitas coisas em prol da posição que eu sempre busquei. Graças a Deus, uma trajetória de muito sucesso e que se consolidou na Operação BMW aqui de Maringá. Hoje, a nossa operação aqui é a Operação BMW mais premiada do Brasil. Nós conquistamos quatro vezes como melhor concessionária BMW do Brasil nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2021. Sendo que, em 2017, a gente foi a melhor concessionária tanto em BMW quanto em Mini, nas duas marcas que a gente representa. E, em 2016, a posição de melhor concessionária do Brasil nos levou a concorrer pelo continente americano quando a gente conquistou o Best Dealer in Sales in the Americas. Então, fomos a melhor concessionária BMW do continente americano, do Canadá a Uruguai. Poxa, concorrendo aí com mais de 600 pontos de venda, considerando países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Canadá. E, neste ano, o nosso hoje vice-presidente foi até a Alemanha para receber a premiação por ter ficado entre as cinco melhores concessionárias BMW do mundo. Que legal. Somos a única concessionária BMW do Brasil em 30 anos da marca aqui no país que conquistou uma premiação internacional. Então, isso, para nós, é um motivo de muito orgulho. E, obviamente, consolida aí essa minha trajetória até aqui, né? Ela chancela a minha trajetória até aqui. Mas, realmente, é uma trajetória de muito trabalho, de muita renúncia, de muitas escolhas difíceis. Vou até contar para você que a BMW teve uma campanha no final do ano passado onde os melhores ganhariam a viagem para Dubai. Eu ganhei a viagem. A viagem seria agora, de 17 a 23. E eu não posso ir na viagem por conta de compromissos profissionais. Então, acabei de abrir mão de uma viagem para Dubai, tudo pago pela BMW, para poder honrar os meus compromissos profissionais. Então, quando a gente fala de renúncia, não é só falar. É realmente... Agir, né? É na hora do vamos ver mesmo, você ter a persistência, a resiliência de abrir mão do que, infelizmente, naquele momento não faz sentido. Legal. E eu acho que para quem está começando agora, né? Quem está se colocando agora no mercado de trabalho, inserindo agora não só na área de vendas, mas em qualquer outra área, acho que isso é muito importante. Ver que para você chegar lá é um processo. Para você chegar em altos lugares é um processo. Você precisa estar preparado para todos os momentos, mas estar se preparando também, crendo que o seu trabalho hoje será recompensado. Então, você precisa mesmo abrir mão de algumas coisas, de muitas coisas, para poder chegar lá, né? Então, eu queria que você pudesse dar uma dica ou falar algo para quem está começando agora, né? Quando você começou, se alguém pudesse ter te falado alguma coisa, o que você gostaria de ter ouvido, né? Então, vamos lá. A gente até estava comentando antes de iniciar aqui o podcast, né? Hoje se fala muito em empreendedorismo, abra seu negócio, abra seu CNPJ, né? Poxa, tente o seu negócio. Enfim, N negócios possíveis. Como se só empreender fosse o... Como se empreender necessariamente fosse você abrir um CNPJ e começar a fabricar ou vender alguma coisa. Quando, no fundo, a palavra empreender, ela tem um conceito muito mais amplo, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por carro. Sou apaixonado por carro e sou apaixonado por veículos premium, né? De todas as marcas, né? Gosto muito. Lógico que a minha preferência é BMW, mas gosto. Gosto de Mercedes, gosto de Audi, de Land Rover, de Porsche, enfim. E eu, obviamente, não tenho dinheiro para abrir uma concessionária, BMW, né? Nem sei se vou ter um dia. Mas o que acontece? Eu decidi empreender na minha carreira. Eu decidi empreender na minha carreira. Porque como eu não tenho recurso, o que eu fiz? Hoje eu trabalho com os recursos financeiros do Grupo Barigui, mas que também não entregariam resultado nenhum se não fossem as pessoas. É importante a gente enxergar isso, né? O recurso sem o trabalho, ele não é nada. Ele é simplesmente dinheiro. Então, para quem está começando agora, seja o seu próprio negócio ou seja na sua carreira, assim, dois pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, se prepare. Se encontre, sabe? Se prepare, se encontre. Encontre a tua paixão. Se a tua paixão é automóvel, poxa, busque uma colocação no segmento automotivo. Se a tua paixão é moda, busque uma colocação no segmento de vestuário. Porque é muito mais fácil você chegar no sucesso fazendo o que você gosta. Até porque, nesse trajeto, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E você abrir mão de algo bom, pelo que você gosta, faz muito mais sentido. Então, eu acredito que, assim, esses dois pilares são fundamentais. Se prepare, estude, leia, se aprofunde no que você faz para que, quando a oportunidade chegar, você esteja preparado para ela. A oportunidade vai aparecer para todo mundo. Eu posso te garantir, Amando. A oportunidade vai aparecer em algum momento, ela vai aparecer para todos. Agora, o fato de você estar preparado ou não é determinante. Essa oportunidade chegar e você não estiver pronto, ela vai passar. Então, você estar preparado. E, quando você estiver ali, poxa, surfando a onda, navegando na sua carreira profissional, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Vai ter que abrir mão do churrasco no final de semana com os amigos. Vai ter que abrir mão da viagem. Vai ter que abrir mão do jantar com a namorada, com a esposa. Muitas vezes, você vai ter que abrir mão de acompanhar um pedaço da infância dos teus filhos. Eu fiz isso, fiz e faço isso, muitas vezes. Mas, assim, não deixe de fazer. Eu sei que é uma escolha dura, difícil, você se remói. Mas, óbvio, com equilíbrio. Ninguém está falando para largar a família. É só trabalhar, não é isso? Sim. Mas, encontre esse equilíbrio e entenda o que é prioridade naquele momento para você poder fazer mais que os outros. Para você realmente ocupar uma posição de destaque. Porque é difícil. É difícil a pessoa que... Ah, vou abrir mão daquela viagem com os amigos no final de semana para trabalhar. Ah, não vou. Vou pegar um atestado. Sabe? É natural. Sim. Mas, eu garanto, garanto para você, não é esse o caminho do sucesso. O caminho do sucesso, ele é árduo, ele é difícil, ele é... Ele é... Poxa, ele é penoso, sabe? Muitas vezes você acha que não vai chegar ou que está pagando muito caro, mas é degrau a degrau. Sim. É degrau a degrau. Não tem como você pular etapas no processo. É um processo de construção e ele faz parte. E o processo é a vida, né? Exatamente. Exatamente. Então, é isso, gente. O processo é a vida. E pega essa dica, entendeu? Dedique-se. Eu acho que você que está entrando no mercado agora, dedique-se. Porque a gente tem certeza. Eu, aprendendo muito aqui hoje, tenho certeza que chegarei lá, entendeu? Na minha área. E, nossa, muito legal esse bate-papo. Estou gostando bastante. Bom, eu também. Eu também. Muito, muito legal. Antes de começar aqui a gravar o podcast, a gente falou sobre o digital. Então, trazendo um pouco sobre vendas, sobre mais o nosso tema, eu gostaria de falar com você um pouco sobre essa era digital. O que influencia na venda? Nas vendas? O que a gente pode tirar de útil, de bom? Como que a gente consegue criar um relacionamento com o nosso cliente para poder converter a venda? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Hoje, todo mundo, todas as empresas, todos os negócios estão buscando uma forma de ter relevância no meio digital. Então, poxa, até para você encontrar profissionais dessa área, hoje é difícil, está tudo muito concorrido, as agências de digital explodiram, não tem mais espaço para carteira, enfim. Mas eu, sinceramente, Amanda, eu vejo que quando eu era menino, tinha o filme do Rambo, que saia atirando para tudo que é lado. eu vejo mais ou menos isso, sabe? Eu vejo muita ação e pouca direção. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, não é tão difícil assim. O que acontece? Hoje, todos nós estamos conectados grande parte do nosso dia. Em redes sociais, em aplicativos de mensagem, onde você recebe um monte de mensagem, oferta de amigo, enfim. Mas a gente está conectado. você está no teu smartphone ali uma grande parte do seu dia. Eu até costumo dizer que, poxa, antes eu fazia muito outdoor aqui em Maringá, fazia muita campanha de outdoor. Hoje eu parei, parei de fazer. Por quê? Porque a pessoa para no sinaleiro e ao invés de olhar para o outdoor, ela olha para o celular. E é assim. Então, eu vou ser mais assertivo se eu estiver na palma da mão da pessoa do que lá em cima que ela não vai olhar. Então, mas isso não é, na minha opinião, a receita de sucesso, ela é mais simples que isso, sabe? Eu acho que o simples bem feito é a chave do sucesso. Eu ouvi uma frase uma vez do diretor de treinamento da BMW, que é o Emílio Paganoni. Ele falou para mim, Danilo, se o fácil bem feito fosse simples de fazer, existiriam várias versões de parabéns para você. E só tem uma, porque o simples com excelência não é fácil. Então, o que acontece? As empresas, no meu entendimento, e seja ela uma pequena empresa, uma grande empresa, não importa. Você tem que buscar, sim, relevância digital no teu segmento. Mas, dois pilares que você não pode fugir. Primeiro deles, toda jornada do cliente, ela começa digital, mas, dependendo do segmento, quanto mais caro o valor agregado do objeto, ele tem uma interação física. E se essas interações se repetem por muitas vezes em coisas com valor agregado menor, em algum momento vai ter uma interação física. Então, o que é importante? É importante você oferecer para o seu cliente uma super experiência digital com poucos cliques, um acesso fácil, um ambiente seguro de pagamento, você acertar ali o seu posicionamento nas redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, de forma que você consiga impactar o seu cliente, mas você tem dois pontos. Primeiro, o impacto. E segundo, quando o cliente entra. Porque o cliente hoje entra na tua porta também pelo smartphone. Então, a hora que ele entra na tua porta, ele tem que ter uma super experiência digital, e isso hoje tem N empresas que proporcionam através de aplicativos ou de sites, enfim, mas você também tem que oferecer uma super experiência física quando o cliente vai até a tua loja. A gente que é de concessionária tem muito isso. Tem concessionárias que investem absurdos no digital. Aí, quando o cliente vem até a concessionária, o vendedor atende mal. Ou a pessoa que vai explicar o carro não conhece o produto. Então, eu até falei sobre isso na igreja que é o figital. Que o mundo hoje, no meu entendimento, ele tem que ser o figital. Que é o quê? Uma super experiência física e uma super experiência digital. Lógico, voltando um pouquinho, falando é simples, fazer é difícil, mas a gente tem que focar nos dois pilares, tanto no físico quanto no digital. E um outro ponto é a parte que a gente estava comentando antes, que, poxa, eu até perguntei para você e para o pessoal aqui da gravação, poxa, quando você pede pizza, você pede cada vez em um lugar ou você pede sempre no mesmo? E a resposta é unânime, Amanda, para todo mundo que eu pergunto. Todo mundo, ah, eu peço sempre na mesma. Por quê? Com certeza porque você teve uma boa experiência. Poxa, a pizza chegou rápido, quentinha, o preço é justo, acertaram os sabores que você pediu, o motoboy foi cortês, o entregador foi ali, foi agradável, foi educado. Então, você teve uma boa experiência. Então, ao contrário do que hoje muitas pessoas pregam de que o digital afasta o cliente da empresa, ele quebra o processo de fidelização, eu acredito exatamente no contrário. Como a moda agora é delivery, você pede tudo de onde você está, seja casa ou trabalho, a tendência que, como você não está vendo, a tendência que você faça negócio com quem você já conhece e teve uma boa experiência é muito maior. A tendência é que você, poxa, já, poxa, tomei o café, o café é gostoso, eu vou pedir aonde? No mesmo lugar. eventualmente você pode querer uma outra experiência, mas a regra é você sempre voltar. Então, a gente aproveitar isso, usar isso a favor do negócio, você usar essa tendência de retorno do cliente a favor do teu negócio, proporcionando uma boa experiência para o cliente em todas as interações que ele tiver com a tua empresa. Legal, legal. E, depois, você fez a venda, é uma experiência incrível, o cliente está com um produto, um produto de qualidade, o pós-venda. O que você acha que seria um bom pós-vendas? Então, vamos lá. Eu costumo comparar muito o nosso negócio de automóvel, sabe? Comparo com restaurantes, comparo com agências de viagem, eu costumo comparar bastante, fazer essas analogias para eu entender aonde que eu posso melhorar o meu negócio. por exemplo, você vai na CVC e compra uma viagem. Nordeste, Fortaleza, por exemplo. Aí você faz a tua viagem para Fortaleza, ficou lá os seus 10, 15 dias, mas, poxa, o teu voo de conexão atrasou. Você pegou o voo aqui em Maringá, foi a São Paulo, de São Paulo foi a Brasília ou foi direto, mas, enfim, em algum dos teus trajetos o voo atrasou. Aí, quando você desceu lá em Fortaleza, perdeu a bagagem, não conseguia achar, demorou para achar. Enfim, aí a van que devia estar lá te esperando já não estava porque, como o teu voo atrasou, você chegou depois. A van já foi. Entendeu? Como que a agência de viagem sabe disso se ela não te ligar, se ela não entrar em contato com você perguntando a tua experiência e que, realmente, isso seja levado para dentro da companhia como ponto a melhorar? Porque sabe qual é o principal defeito das empresas, Amanda? Vou falar para você. O principal defeito das empresas é que quando o cliente reclama de alguma coisa, a pessoa que atende fica com raiva do cliente. Isso é normal. O cliente reclama, poxa, meu voo atrasou, a van não estava lá, minha bagagem não está, não acharam minha bagagem. E o atendente, pô, reclama do... Ah, esse cliente é muito ranzinza, reclamão, voo atrasa, acontece. Mas não é isso. A gente não tem que ver dessa forma, sabe? Então, o pós-vendas, o pós-relacionamento, o pós-relacionamento isso tem que voltar para dentro da empresa como pontos de melhoria. Isso a gente tem que trazer de volta para o nosso negócio. Eu tenho muita gente... Hoje, você recebe N pesquisas de tudo. Você recebe pesquisas de NPS, de tudo. Todas as interações. Você fica em um hotel, depois chega lá no T-Mei. Como foi sua hospedagem? E é natural. Ah, o iFood mesmo? Você pede comida, depois vai lá. Como você avalia sua experiência no iFood até aqui? É assim. As empresas... Todas as empresas querem saber a opinião dos clientes. Mas quais delas usam as opiniões dos clientes? Sim. Esse é o ponto. Então, a gente, no grupo Barigui, nós estamos trazendo para dentro da companhia essa cultura de realmente analisar os feedbacks negativos que os clientes dão. Ah, fui buscar o meu carro na entrega, mas a limpeza não estava de acordo. Então, poxa, vamos entender. Vamos entender. Será que o pessoal que faz a preparação ok, será que o trajeto por onde o carro anda... Vou dar um exemplo para você. Teve uma loja nossa que os clientes começaram a reclamar do carro que não estava de acordo na hora da entrega. E, poxa, aí foi falado com o gerente da operação, ele foi para cima do pessoal do Lavacar. A culpa não era do Lavacar. O problema é que o carro ficava pronto, mas para ele chegar na área de entrega, ele tinha que circular por fora da concessionária e estava em um período de muita chuva. Então, ele sujava, ele saía limpo, mas ele chegava sujo. Entendi. Entendeu? E aí faltava que alguém ir lá depois que o carro entrou na área de entrega para finalizar. Então, você veja, uma ação simples, uma ação simples, mas que muitas vezes demora para você identificar e muitas vezes cai no esquecimento. Muitas vezes ela fica na gaveta por quê? Porque a pessoa, o cliente reclamou que o carro não estava com a limpeza de acordo. Ah, esse cliente é chato. Imagina, o carro saiu do Lavacar, como é que vai estar sujo? Então, realmente, a gente dá valor à opinião dos clientes, a gente entender como isso, como a gente pode melhorar a nossa operação para realmente atender, sabe? Eu acho que o segredo hoje é atender. Porque vender todo mundo quer. Vender é bom, vender, ganha comissão, bate meta, o chefe fica feliz. Vender é sensacional. Agora, atender. Entender a expectativa do cliente, entender a necessidade do cliente, o que ele espera. Alinhar a expectativa, alinhar a expectativa de experiência. Poxa, Amanda, em quanto tempo você precisa pegar o seu carro? Você falou que o seu sonho é um Mini. Então, entender. Mas qual Mini? Você precisa de um carro quatro portas, duas portas, porta-malas maior, porta-malas menor? Você roda mais na cidade, roda mais na estrada? Você não tem obrigação de conhecer de carro, quem tem obrigação? Sou eu. Então, eu atender realmente a sua demanda, eu vender para você um carro que a hora que você estiver usando, você vai falar, puxa, o pessoal lá da Barigui colocou o carro certinho que eu precisava. Legal. E não eu te empurrar o carro que eu quero vender para bater a minha meta e que daqui um ano você vai, pô, mas esse carro não atende a minha necessidade, vou ter que trocar, vou perder dinheiro, enfim. Então, realmente atender o cliente, eu acho que esse é o segredo. Eu acho que eu tomo como um aprendizado, acho que nessa nossa conversa, que um bom pós-vendas é você não ter medo de entrar em contato com o cliente depois que você vendeu e você colher todas as informações que ele te trouxer, positivas ou negativas, e usar isso, né? Não colocar no esquecimento. Acho que tem muitas empresas que investem na pesquisa, mas colocam no esquecimento. Tá, eu preciso fazer uma pesquisa, mas quando eu precisar saber de alguma coisa, eu consulto ela, mas não efetivamente usar essas informações como algo que potencializa a sua empresa para você crescer, né? É que hoje, sabe, Amanda, o mundo corporativo é muito moda, sabe? Há dados, BI, Business Intelligence, a gente disparou, sei lá, 800 pesquisas, poxa, das 800, 750 foram positivas, então, o meu NPS é lá em cima. Então, os executivos de alto escalão, eles costumam olhar muito dados, assim, né? E ok, eu acho que realmente faz sentido, né? Porque, óbvio, se muitos clientes estão te dando uma nota ok, é porque você está fazendo um bom trabalho. Agora, aqueles poucos ali, né, que fizeram alguma pontuação, algum questionamento, poxa, ou você, ou alguém do teu time está realmente avaliando o porquê, né? Porque o pós, na verdade é assim, a gente fala muito no segmento automotivo que vendas faz a primeira venda, o pós-vendas faz a segunda, né? Porque, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram só um carro na vida, então, geralmente, a pessoa compra, dali dois, três anos, ela troca. Acabou a garantia, já quer trocar. É, a média de troca de automóvel do brasileiro é três anos nas marcas de alto volume e no segmento premium um ano e meio. Então, poxa, você imagina, em 15 anos a tendência é que a pessoa do segmento premium troque de carro dez vezes. Em 15 anos põe muito carro, né? Então, esse, o pós-vendas, ele é o que garante que você vai pedir a pizza de novo no mesmo lugar, né? Por quê? Porque se, poxa, ah, eu pedi de calabresa e veio portuguesa. Pode acontecer, pode acontecer. Agora, poxa, você soltar uma pesquisa de satisfação, receber um feedback negativo e você receber um contato da empresa, poxa, Amanda, eu vi aqui que você, o sabor foi errado, vamos fazer o seguinte, poxa, vou te mandar uma pizza com 50% de desconto, vou te mandar uma pizza de cortesia, ou enfim, né? Você perceber que a empresa se preocupa com você, né? Porque, como eu te falei, hoje é tudo muito dados, então, o que a pessoa se sente? Um número, né? O que eu sou na Net Shoes? O protocolo do meu pedido. É. Não sou o Danilo, eu sou o protocolo do tênis que eu comprei. E tudo é assim, né? Por isso que, por exemplo, central de atendimento de companhia telefônica é um caos. Porque ninguém sabe quem é você. Você é aquele número de protocolo lá que tem, acho que, sei lá, 23 números, uma sequência enorme, parece um código de barra, e que ninguém sabe quem é você, qual a tua necessidade, ninguém está preocupado com a tua experiência, né? Então, realmente, você tratar, eu acho que é isso, sabe? Você tratar pessoas como pessoas. Por trás de todo smartphone, por trás de toda tela tem alguém, tem um ser humano que tem as suas necessidades, as suas expectativas, né? A sua individualidade. E hoje é tudo muito voltado para isso, né? Tudo é muito voltado para isso. O indivíduo, a persona. Então, poxa, como que eu consigo atender a Amanda melhor? Qual que é a necessidade específica da Amanda? Ah, ela quer um carro pequeno para andar, roda mais na cidade, quando viaja, viaja de avião. Então, eu entender quem é você, se eu estou conseguindo atender as suas expectativas e se não, por quê? Então, me fala, o que eu preciso fazer para te atender? Poxa, Danilo, enfim, preciso que você entregue o meu carro lá no aeroporto de Londrina, porque eu vou chegar de viagem por lá e eu já gostaria de vir para Maringá com o meu carro novo. Tudo bem. E vamos fazer. Só que as empresas gostam muito de atender por atacado. Quanto mais vinda, melhor. Criar um processo, né? Criar um processo tipo supermercado. Tentar mecanizar mesmo, né? Exatamente. 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 Porque essa individualização, ela custa caro. Essa individualização, o atender às expectativas da pessoa não é barato. Num primeiro momento, o investimento inicial é alto. Por quê? Porque você tem que ter um processo funcional, mais flexível e, principalmente, você tem que ter pessoas treinadas no teu time. Você tem que ter uma pessoa na ponta que vai identificar a tua necessidade de retirar o carro num outro lugar e que vai operacionalizar isso, né? Dentro do que a empresa precisa para ter a sua segurança jurídica, fiscal, enfim, todo o processo dentro da empresa. Só que, realmente, o investimento inicial para que isso aconteça é alto. Só que o ROI, o retorno deste investimento, eu falo para você, a nossa operação BMW aqui de Maringá é um case de sucesso. Por quê? Porque a gente trabalha para os clientes. Eu citei o exemplo de entregar o carro em outro lugar, eu já cansei de fazer isso aqui. Meus vendedores já cansaram de providenciar isso aqui. Já entregamos carro em restaurante porque era aniversário de casamento e o marido queria dar de presente para a esposa. O carro chegou de plataforma com o laço em cima, mas era necessidade dele. Essa teoria que eu estou te falando aqui, eu apliquei no meu negócio e não é um negócio pequeno. A gente fatura aqui mais ou menos 30 milhões por mês de faturamento. Eu apliquei no meu negócio. Desculpa. E eu posso te garantir, o retorno desse investimento é rápido e é a longo prazo. Tanto que nós somos a concessionária, nós estamos todos os anos, desde que a gente abriu, a gente está entre as três concessionárias BMW em todos os anos. Às vezes primeiro, às vezes terceiro, mas a gente sempre está entre as três concessionárias BMW do Brasil que tem a maior participação de mercado na região. Hoje eu falo para você, de cada 10 carros premium que emplacam em Maringá e região, cinco saem da minha loja. É metade. Eu tenho metade do mercado, enquanto Mercedes, Audi, Land Rover e Volvo, que também tem concessionária aqui em Maringá, dividem os outros 50%. Mas exatamente por essa linha de trabalho. Legal. Muito legal. Gente, infelizmente, nosso tempo de conversa está acabando. Eu já quero partir para agradecer, você ter aceitado novamente esse convite. Uma conversa muito boa. É muito legal poder te conhecer melhor na oportunidade que você fez uma palestra lá na igreja. Eu não pude estar. Então, esse momento aqui está sendo muito importante para mim. Como eu já disse para vocês, nessa temporada é a primeira vez que eu estou fazendo isso e eu estou amando poder conhecer as pessoas, conversar. Está sendo muito bom. Eu espero que na próxima temporada a gente tenha mais parceiros junto com a gente e que embarquem também nessa conversa junto com a gente. Então, Danilo, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que a gente pôde entender um pouco mais sobre venda, relacionamento com o cliente, com essa conversa e também te conhecer. Então, muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Danilo, quero dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva agora mesmo no nosso canal porque tem muita coisa boa que acontece por aqui. muita conversa, muito conhecimento, entretenimento também. Então, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe. Sim, compartilhe porque você não é do entendedor da sabedoria. Você precisa abrir para mais pessoas assim como o Danilo trouxe muito conhecimento para a gente, gerando muitos frutos, eu tenho certeza. Muita gente se interessou por esse assunto, eu tenho certeza. Você também pode levar essa informação para mais pessoas, então compartilhe. Tá bom? Então, Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. muito obrigado pela oportunidade. Espero ter podido contribuir aí para a trajetória profissional, entendimento um pouquinho de mercado digital. Poxa, fico à disposição. Vou deixar aqui contigo meus contatos aí, rede social, enfim. Para quem tiver interesse, pode seguir, pode entrar em contato. Como eu falei para você, é meu primeiro podcast, então... Legal, né? Meu primeiro podcast, mas acho que eu fui bem, eu fiquei satisfeito. Com certeza. Fiquei satisfeito. Então, mais uma vez, agradeço, obrigado pelo convite. Você que está assistindo, está convidado para conhecer a concessionária BMW Barigui aqui de Maringá. A gente serve um caputino muito bom lá, está convidado para ir lá conhecer os nossos carros, tomar um cafezinho e, se possível, um bate-papo. Fico à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Amanda. Eu que agradeço. Gente, então, mais um podcast, Cat Dinamins. A gente se vê na próxima temporada. Até.